Olha só, tá vendo essa coxinha aqui? Isso aqui, meu bem E isso aqui É com exercício em casa Muita gente acha E a gente vai contar o nosso segredo agora Pra fazer exercícios de pernas Principalmente Muita gente acha que pra ganhar a perna Pra ficar com a coxa bonita, a coxa definida A coxa troneada Daquele jeito que a gente acabou de mostrar aqui com essa curvinha Você tem que fazer vários treinos E vários exercícios de pernas Várias vezes na semana E fazer academia, né? E fazer academia, isso é um erro muito comum A gente consegue muito bem, principalmente em casa Treinando pernas uma vez na semana Ter uma coxa bonita, uma coxa definida Torneada e sensual Se você assim desejar Então, a gente vai Mostrar pra vocês aqui Três exercícios, tá? Vamos fazer três? Três exercícios Olha quem apareceu aqui Três exercícios Que a gente tem Dentro dos treinamentos do Dietamente Pra você aprender a executar da forma correta Pra que a sua coxa cresça Pra que você tenha Essa voltinha Que quantas de vocês talvez tenham sonho Que vocês podem nos contar nos comentários De ter essa curvinha, né? De colocar um salto alto, ó E a sua coxa ficar durinha Definida e todo mundo vê que você treina Isso acontece com todas as gatas do Dietamente É uma... Marca registrada Marca registrada Deve ser assinada Uma marca registrada Do Dietamente Das alunas do Dietamente Essa voltinha na coxa Porque elas fazem os treinos E os exercícios certos Que a gente vai explicar pra você agora Então o primeiro deles Vamos falar da passada Que é um bom exercício pra coxa? Pra você, ó Presta atenção Como é que faz a passada? Você vai afastar as suas pernas Aumenta a base Geralmente as pessoas não tem base Você vai afastar as pernas Um pouquinho mais pra trás Você vai com a perna lá na frente, ó Postura reta E vai descer Eu posso mostrar de lado também, ó É melhor dentro da bebida Como é que vai ficar As minhas pernas, ó O importante, ó Esse joelhinho aqui Ele não faz isso aqui, ó Não é pra frente É pra baixo Ó Retinho, ó Aí Troca a perna, né? Pra um lado, pro outro Aí Desceu retinho Isso aí Você pode olhar pro horizonte Uma dica E afastar bem a sua base Se você tá começando Que aí você não se desequilibra Geralmente quando a gente tá começando A gente não tem tanto equilíbrio Pra fazer esse exercício Mas como que a gente consegue ter equilíbrio? Repetindo e repetindo Próximo Mais uma dica pra vocês aqui Um erro que a gente vê muito Principalmente em academias É o pessoal fazer um dia de treino de perna Um dia de treino de glúteo Entendo uma coisa de uma vez por todas aqui Não tem como separar a perna do glúteo Pense nesse movimento que o Bruno fez agora Você tá trabalhando o seu glúteo também Tá trabalhando o posterior da coxa Tá trabalhando a parte anterior da coxa também Então Se você faz academia hoje E se o professor dividiu o seu treino aí Em perna e glúteo Você tá fazendo Você não tá descansando Quando você não descansa Seus músculos Seus músculos não crescem E você não consegue ficar com aquela perna bonita E muito menos com o bumbum empinado Dica extra pra você Exercício 2 Deixa que eu faço agora E faz o terceiro Pode ser? Claro O sumô 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 Ele é um agachamento Como qualquer outro agachamento O que a gente tá fazendo aqui? O que nós vamos fazer aqui? Pra você ver os meus pés Pontinha do seu pé vai pra fora Tá? Pra frente você já viu meu pé E aí você tá com as perninhas afastadinhas Na largura dos seus ombros E você vai descer O máximo que você conseguir Ó, vamos lá Desceu Postura Pronto Vai mais isso aqui, tá? Ó, retinho Desceu Subiu Ó, foi desse lado pra você ver Ponta do pé pra fora Desceu Subiu Se você consegue Sem mexer na postura Só isso aqui Beleza Desce só isso aqui Quanto mais você treinar Mais você vai conseguir descer Beleza? Ó Subiu Desceu Você vai sentir a D aqui E vai sentir estender esses músculos atrás O que vai fazer também Além da sua coxa ficar bonita Seu bumbum ficar empiradinho Beleza? Terceiro Exercício Chifre Pode ser Ó, deixa eu lembro Agachamento normal, né? Agachamento normal Como você já conhece muito bem Afasta as pernas na hora dos ombros Bonitinho E desce o máximo que você conseguir Ah, mas eu tenho problema no joelho Não sei o que Você vai fazer Até o momento que você consegue Tem pessoas que vão agachar até aqui Tem pessoas que vão agachar até aqui Tem pessoas que vão conseguir agachar até o chão Tá? Ó, eu vou colocar de lado Com o tempo você consegue Melhorar a sua mobilidade Como é que eu melhoro a mobilidade? Fazendo alongamento? Fazendo... Não Fazendo agachamento Como é que eu melhoro o meu agachamento? Fazendo agachamento Ó, desceu O máximo que consegue E volta Simples assim Esse é o pequeno É o único segredo Não tem mais nenhum segredo Não tem mais... Olha, se você fizer esses três exercícios aqui Meu bem É só isso que você precisa Tem um segredo sim O que eu falei do descanso ali? Ah não, eu digo Doze exercícios, né? Exercício é isso A execução é essa Para você aprender Mas é muito importante Que você faça Se você não tem ainda O treinamento completo do dietamente Que tem Bem certinho Que você tem que fazer Que você faça o treino De pernas e glúteos No mesmo dia E uma vez na semana Apenas Ah, mas assim vai crescer Não é fazer mais É fazer certo Exercício tem dose Que nem remédio Muitas vezes você exagera na dose E ao invés de você Ter um músculo bonito na coxa Você fica com aquela escambitinha Aquelas perninhas de pinto Porque Queima seus músculos E a gordura continua aí Então Se liga nessa dica Presta atenção no que você está fazendo aí Faz bonitinho o seu treino Que com certeza vai melhorar Sua coxa e seu bumbum também Comenta aí se você gostou Dessas dicas aí Dos segredinhos Dos profs Para o treino de pernas E se você quiser ter acesso Ao protocolo completo de exercício E quiser saber o que fazer Em cada dia da semana Vai lá no link da Bill Se inscreve no programa E vai ser um prazer Te receber aí No time das gatas Da elite do Dietamente E te passar muito mais dicas Do que essa Porque lá a gente te mostra Bonitinho como fazer Cada exercício Como combinar Que treino fazer cada dia Quanto tempo você tem Que fazer de exercício E qual o momento Da gente fazer a troca Desses exercícios Porque sim Depois de um período A gente precisa trocar Porque senão seu corpo Estaciona Mas um segredinho Que não tava prevido Beijo E a gente se vê No próximo vídeo Tchau